E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vlog, bem curtinho assim, só pra mostrar mais ou menos, eu estou no hotel onde eu vou dar pra trabalhar, aqui no Rio de Janeiro, região do Flávio, e vou mostrar um pouco pra vocês como que é aqui, aqui é muito lindo, e espero que vocês gostem. E aí 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 E aí